DJ Patrick R. Essa é mais uma que você não escuta por aí No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga Faz silêncio e toma piroca safada 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 No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga Faz silêncio e toma piroca safada Então cê tá no cacete e faz macete na piroca Vou socar no todinho na buceta da gostosa Vou socar no todinho na buceta da gostosa Vou socar no todinho na buceta da gostosa O suca no tudinho, na buceta tá gostosa Então cê tá no cacete, faz macete na piroca O suca no tudinho, na buceta tá gostosa Dizem Patrick R No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga Faz silêncio e toma piroca safada 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 No sigilo é mais gostoso, ninguém sabe, ninguém estraga Faz silêncio e toma piroca safada Então cê tá no cacete, faz mancete na piroca Vou socar no todinho na buceta da gostosa 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 Então cê tá no cacete, faz mancete na piroca Vou socar no todinho na buceta da gostosa DJ Patrick R! HA HA FLOR BAPA